Meus amigos, tudo bom? No vídeo de hoje a gente vai reagir a um aplicativo que te dá 500 reais por dia, tá? Um aplicativo que tá fora do radar, que me mandaram aqui no Instagram, então se você não me segue lá no Instagram, por favor me segue lá, eu tô postando conteúdos diversos, stories, reels, pegadinhas, brincadeira, pegadinhas não. Mas tem muito conteúdo lá de valor e eu penso que você vai curtir, então me segue no Instagram, vamos dar uma olhada aqui, o que que essa galera me mandou pra gente reagir juntos aqui. Eu já tô aqui no site, veja como eles estão ganhando de 100 a 500 reais por dia nesse novo aplicativo fora do radar. Eita, muito rápido. Caraca, todo brasileiro tem o direito de ter esse aplicativo aqui, tá? Respeita, então vamos lá. Eu vou acelerar um pouco aqui. Caraca. Moleque. E olha só o quanto que eu já consegui sacar somente essa semana, ó. Top demais. Apenas ativando esse dispositivo aí no meu celular por apenas 3 minutos. E o melhor é que qualquer um pode baixar esse aplicativo no celular. Eu literalmente acabei de acordar e olha só o quanto que eu já ganhei apenas 3 minutos utilizando esse dispositivo. Dá pra acreditar? E o melhor, olha só o saldo da minha conta bancária que eu ganhei apenas essa semana. Eu nunca vi tanto dinheiro assim na minha conta. Gente, e eu que descobri um dispositivo novo no começo, eu fiquei meio receiosa. Ela engolindo aqui, ó. Dispositivo novo. Meio com medo e tal, mas fui em frente. Na primeira semana eu ganhei 700 reais. Na segunda semana eu ganhei 1.500 reais. Essa semana, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha isso aqui. Mais de 2 mil reais em uma semana. Dá pra acreditar? Uma semana. Gente, eu comprei minha casa própria, saí do aluguel. Vocês têm noção? Dá pra acreditar numa coisa dessa? Eu comprei minha casa própria. Gente, eu tô muito... Gente, eu tô muito... Ela fecha os olhos. Gente, eu tô muito tentando acreditar nessa verdade que eu tô falando. Pessoal, já falei em outros vídeos, vocês podem ver. Quando a gente tá contando uma mentira, o nosso corpo, ele reage a essa mentira. A não ser que você seja um psicopata. Coisa que a maioria das pessoas não são. Elas conseguem falar mentiras e manter uma postura. Os psicopatas. As pessoas normais, quando elas estão mentindo, elas fazem isso que essa moça tá... Gente, eu tô muito feliz. Olha, aí ficou... Eu não sei como te falar. Eu já comprei minha casa própria, saí do aluguel. E ela... O olhar dela, ela vai... Engolindo. Porque, cara... 700 reais, cara, pra uma casa própria, né? Feliz. Muito feliz. Sério, de verdade. Eu só tenho a agradecer o Ítalo por ter me apresentado esse dispositivo. Eu tô muito grata, muito feliz. Muito obrigada, Ítalo. Ai... E ao contrário do que você deve estar pensando agora, isso não é mais um golpe da internet. Eu não te culpo por achar isso. Eu mesmo até tenho medo de abrir o meu Instagram e acabar caindo em mais um deles. Eu mesmo já perdi muito dinheiro com essas falsas promessas e enganações. É por isso que eu te dou a minha palavra que esse dispositivo que você está prestes a ter em mãos de forma totalmente gratuita, é diferente de tudo que você já viu. Ele realmente tem o poder de transformar a sua vida. Dar conforto à sua família e finalmente conseguir realizar os seus sonhos que pareciam tão distantes. Afinal, com 300 reais todos os dias caindo na sua conta, o que você poderia fazer? Financiar um carro, uma casa ou até mesmo realizar a viagem que você sonhou durante toda a sua vida? Sim, isso é possível. Ainda hoje você receberá esses 300 reais diretamente no seu Pix. Ainda hoje? Não, sério mesmo. Ainda hoje eu vou receber 300 conto? Então é comigo. Nem precisar fazer absolutamente nada. Tudo o que você precisa fazer é entrar nesse dispositivo, ativar no seu celular e pronto. Dinheiro na conta. E é tão simples e fácil de fazer que até uma criança de 11 anos no seu lugar conseguiria ganhar dinheiro. E tudo isso, porque diferente de qualquer outra... Tá aqui a solução, cara. A solução pro Brasil, cara. Ao invés dessas famílias que recebem bolsa família, né, ficarem chorando pro governo, elas pegam um monte de criança que eles fazem lá e põem eles pra trabalhar pra eles. Pra pagar a fralda, né? Ó, não. Fica aqui no aplicativo pra gente ganhar 500 reais por dia aqui. Página que você já viu na internet, com a voz de um narrador de fundo e um vídeo que só quer te vender algo no final. Eu sou uma pessoa real. Que gansei de ganhar dinheiro sozinho e resolvi liberar esse dispositivo totalmente de graça hoje. Antes de você ter em suas mãos esse dispositivo, deixa eu te explicar o porquê eu tô liberando ele totalmente de graça. É engraçado. Eu não sou mais um daqueles vídeos com a voz de um narrador. Cara, quem é que narra tão bem assim? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Eu sou uma pessoa real. Aí ele não mostra o rosto. De graça. Prazer, meu nome é Italo Menezes. Esse sou eu há exatamente um ano trabalhando como desenvolvedor de software para grandes empresas como Google, Facebook, Amazon e recentemente o TikTok. Durante muito tempo. Eu trabalhei feito um louco pra essas empresas. E mesmo ganhando bem, aquilo era insuportável. O meu trabalho era ficar o dia inteiro recebendo ordens de um chefe chato que só sabia encher o salto. Você deve saber exatamente como é, não é mesmo? Na maioria das vezes eu não tinha tempo pra minha família. Eu não tinha tempo de sair com os meus amigos. E pra falar a verdade, eu não tinha tempo e nem ânimo pra poder gastar o meu próprio salário. Todas as manhãs eu levantava, eu olhava no espelho e falava... Eu sou um merda. Ah, meu Deus, de novo, de novo, de novo, de novo. Que bom seria se essa mesma inteligência funcionasse para o mercado de investimentos. Quando eu refleti sobre isso, pude perceber que era uma ideia totalmente revolucionária. E resolvi desenvolver esse dispositivo com essa inteligência artificial. Afinal, imagine um dispositivo que fica lucrando pra você 24 horas por dia, 7 dias por semana no mercado financeiro, com uma assertividade nunca vista antes. Simplesmente porque esse dispositivo cria padrões de tendências e identifica os próximos movimentos do mercado. Assim, conseguindo sair vencendo em todas as operações que ele faz. Sem que você precise fazer absolutamente nada. A única coisa que você precisa fazer é configurar o dispositivo apenas uma vez. E pronto. Automaticamente já irá cair muito dinheiro na sua conta. Eu confesso que fiquei vários dias perdendo dinheiro até achar a configuração perfeita. Mas um dia eu achei uma estratégia de configuração perfeita que me fez ganhar muito. Mas muito dinheiro mesmo. Esse dispositivo começou a se tornar algo realmente fora do normal. Ele gerava lucros altíssimos pra mim dentro de poucos segundos. Eu decidi dar o nome desse dispositivo secreto de dispositivo lucrativo. Porque não existe nada igual que dê lucros tão altos como esse dispositivo. Ganhei mais de R$1.250 todos os dias. Basicamente um salário mínimo por dia. E dali em diante, meu amigo, a minha vida mudou de uma forma inexplicável. Finalmente eu consegui sair daquele emprego que me pagava mal. Comprei o carro e a casa dos meus sonhos. Eu dei uma vida confortável pra minha família. E hoje eu viajo pelo mundo sem se preocupar com o preço de nada. Sem se preocupar, sem me preocupar, seu imundo. Eu escolhi qual o próximo local que eu quero viajar e em qual dos melhores hotéis eu quero ficar. Depois de alguns meses ganhando muito dinheiro, resolvi liberar o dispositivo lucrativo pra alguns amigos próximos. E eu nem preciso te falar o que aconteceu com todos eles, né? Eles mudaram de vida em menos de três meses. Dá só uma olhada nesses vídeos que eles me mandaram. Três meses atrás eu tava desempregado, precisando muito de dinheiro. Não encontrava emprego de jeito nenhum. E hoje eu acordo, configuro o meu dispositivo e ele já começa a lucrar automaticamente pra mim. De maneira completamente automática. Eu nunca na vida achei que isso fosse possível. Mas olha aqui, olha só. 426 reais foi o que eu ganhei hoje na minha conta. Eu só tenho a agradecer por ter me dado esse dispositivo. Eu tô muito feliz. Likatilo pica. Eu vou te mostrar a tela porque eu fiquei muito, muito satisfeito com o resultado. Tenho muito mesmo pra te agradecer. Só tem um problema que eu já engordei uns 3 quilos. Porque eu só fico em casa agora, tranquilo. Mas eu vou te mostrar aqui a tela do meu trabalho. Tá cara redonda mesmo. Olha só o quanto tem na minha conta. É inacreditável. 10 mil reais em 12 dias com esse dispositivo lucrativo. Cara, foi muito, muito bom. E sempre cai esse dinheiro na minha conta. Olha, eu já tinha tentado de tudo. Porque na internet, o que tem de golpe, farsante, gente fazendo promessa mirabolante. E eu queria ter mais independência e tentava. Porque meu emprego era muito chato, cara. Então, eu posso te falar. Hoje eu larguei o emprego e tô vivendo exclusivamente do dispositivo lucrativo. Ítalo, você lembra daquele carro que eu acordei pra minha esposa totalmente à vista? Agora, olha só mais essa conquista. Cara, eu consegui comprar esse terreno que vai dessa árvore, até essa árvore e até lá no final, cara. Na minha imaginação, eu nunca conseguiria ter um terreno desse. E se eu tivesse só financiando. E eu consegui pagar totalmente à vista e dar só o dispositivo lucrativo. Pra quem era um quebrado, que não tinha nada na vida. Conquistar um terreno desse tamanho e aqui futuramente construir a minha casa. Casa não, né cara. Eu já posso falar até que é uma mansão. Porque o terreno é muito grande. É totalmente surreal, cara. Eu nunca imaginava isso. O seu dispositivo mudou totalmente a minha vida. Eu vou ser sempre grato ao dispositivo lucrativo. Valeu. E aí, Itulu. Beleza, mano? Lembra quando você estava desempregado quando você me deu acesso ao dispositivo lucrativo? E hoje eu olho o carro que eu estou comprando. Totalmente abestinho. O dispositivo me deu o carro sonhos em menos de três meses, irmão. Vamos acelerar mais um pouco, né? Fala pessoal, boa noite. Tudo bem, galera? Eu vim aqui compartilhar com vocês um pouquinho da minha felicidade. Eu era daquele tipo de pessoa que não acreditava nesse lance, né? De ganhar dinheiro fácil com o dispositivo na internet. Mas ainda bem que eu tava errado. Olha aqui, eu vou mostrar pra vocês o meu resultado com esse dispositivo. Só hoje. Olha isso, olha aqui. Deixa eu desbloquear aqui, até aqui na minha conta. Pra vocês poderem ver. Olha isso aqui, galera. Isso aqui foi o resultado que eu fiz hoje na minha conta. Vocês conseguem ver? Galera, uma loucura, né? Tanto loucura que eu pedi demissão. Pediu logo demissão. Esquece o negócio de atrasar fechado, pegar transporte, ficar preso em trânsito. Esquece. Gente, esse dispositivo mudou a minha vida. Mudou, mudou literalmente a minha vida. E hoje eu sou muito... Devagar, quando eu não gosto de trabalhar, né, mano? Tudo bem fazendo por mim. Muito obrigado. Eu já vi o seguinte, qual é a sua? Só então que eu acabei de comprar a moto dos meus sonhos. Tudo que é melhor que eu acabei totalmente com a lista. A moto dos meus sonhos. É pica, né? É pica, né? E também olha só, Júlia, que comprou um carro de 50 mil reais depois de dois meses utilizando o aplicativo. Eu posso te falar uma coisa? Eu tenho certeza que você será o próximo. E finalmente, poderá ter a casa dos seus sonhos, trocar de carro todo ano, viajar pra onde você quiser e quando você quiser. Poderá ir ao shopping, comprar tudo que você vê pela frente. E o melhor de tudo isso, poder fazer tudo isso sem se preocupar com a fatura do cartão no final do mês. Só saiba que a única coisa que pode te proporcionar viver dessa forma é com esse dispositivo lucrativo. Sem ele em mãos, você continuará sendo um quebrado, que vive se enfiando em dívidas e mais dívidas e ficará sempre em busca desses produtos mentirosos, que só vão tomar seu dinheiro. Só existe um problema. Depois que eu compartilhei esse dispositivo lucrativo com alguns amigos, esse dispositivo acabou sendo vazado. E hoje, eu recebo milhares de mensagens geralmente de pessoas me pedindo acesso, pois elas também querem mudar de vida. Por mim, eu liberava acesso pra todas as pessoas, mas a nossa rede de servidores do dispositivo não suporta 30 pessoas utilizando ele simultaneamente. Sabendo disso, eu investi um servidor no Vale do Silício, nos Estados Unidos. Um servidor que suporta até 220 pessoas simultaneamente. Ou seja, se você ainda está vendo esse vídeo, significa que você terá a chance de ser uma dessas 220 pessoas que poderão ter acesso ao nosso dispositivo. Olha só o que o Roberto me disse quando eu decidi que iria liberar mais vagas desse dispositivo que mudou nessas vidas. Fala, Ito, beleza, cara? Tô te mandando esse áudio aqui que eu precisava falar isso pra você. Até parei o carro aqui agora. Cara, Ito, se eu fosse você, cara, eu não liberaria mais vagas do dispositivo lucrativo pra ninguém. Sério, esse dispositivo é muito poderoso, velho. Cara, é muito poderoso pra estar na mão, assim, de qualquer um. Cara, assim, mudou minha vida, cara. Foi ele que me fez sair do emprego em menos de dois meses. Ó, vamos pausar aqui, né? Vamos ver quanto é que é o aplicativo secreto. Pelo visto, tá na E2 aqui, né? Tá aqui, ó, E2. Eita, tá travando mais do que não sei o quê. R$97,00 o aplicativo aí secreto. Mas aí, ó, eu quero falar aqui. Cadê a autorização da CVM pra você fazer a distribuição de produtos do setor financeiro? Hum, não tem, né? Não vi em lugar nenhum. Cadê a sua certificação da Ambima pra você tá falando sobre recomendações financeiras pras pessoas? Não tem. Cuidado, porque a Polícia Federal já bateu lá na porta do Vovô Rico. E eu penso que você não quer ser o próximo. Pessoal, quando eu falo pra vocês que vocês precisam tomar cuidado com esse tipo de PLR, é porque é sério. PLR que vende negócio de finanças, PLR que vende negócio de emagrecimento e saúde, vocês correm um risco muito alto de serem presos. E responder na justiça. Já pensou tu sujar tua ficha por conta de um cursozinho mentiroso na internet? Por conta de um aplicativozinho? Será que vale a pena? E assim ó, se você estiver vendo esse vídeo e você fez esse golpe, cara, se eu fosse você, eu tirava isso do aí e devolvia o dinheiro das pessoas. Porque senão, a casa pode cair pra você também. Eu sou o Luiz, tô terminando esse vídeo. Quero saber a sua opinião. O que você achou sobre esse aplicativo maravilhoso que você vai ganhar dinheiro sem fazer nada? Comenta aqui. Eu sou o Luiz, até o próximo vídeo. Valeu! Valeu!